Vamos! Mais um! Vamos, vamos! Oi! Vem mais um! Vem! Vem! Vai! Vai! Vamos, Lucas! Julião, o que você acha então da gente fazer uma avaliação física? Eu acho muito interessante você ir na loja, a gente faz uma bioimpedância, uma avaliação e ver tudo o que você precisa pra evoluir o seu físico e quem sabe... Rapaziada, começando o treino aqui agora no CT, o CT tá bem cheio hoje, né? Diferente do que a gente tá acostumado, mas hoje eu acho que coincidiu de vir... Até deu uma amenizada agora, né? Tinha mais gente. É, mas a gente tá começando o treinamento de peitoral agora. Eu, Julião, Renan e Triste, né? A gente vai fazer o treino hoje. O treino vai ser daquele nível que vocês já estão acostumados. Olha o Julião ali. Ele tem aquela cara dele de serenidade, né? Que você olha e parece muito calmo. Aí você fala, o treino vai ser tranquilo. É só papo furado. Estão sentindo tão merda. Tão frango. Calma, calma. Calma, calma. Eu sei que isso é parte do processo, daqui a pouco a moda nuclear é acionada. Mas vamos ver meu peso. Um, dois, 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 dois. Perdi sete quilos, tô enxapado. Não tô, mano. Não tô. Tô com o BF mais baixo. Tá melhor, mas tipo... Sete quilos, mano. Se ele solta, tá ligado? Então, exatamente. Isso é o que acontece. Porra, tio. Aqui tem que ser o verde que é maior, entendeu? Ele é frio, entendeu? Não, ó. Se liga. Bolado demais, hein? Quantos centímetros? Olha, o elefante grande, hein? Quantos centímetros? Você é louco, tio. Ó, massa muscular ele tem. Só tem que limpar essa graxa. É, é, é. O abdominal aqui tá ruim, mano. Isso aqui a gente vai tirar, hein? Como é que tá o six pack aí? Ó, nos comentários do vídeo do Lucas... Apareci aí. Nos comentários do seu vídeo, Lucas, estão falando que a voz dele parece ser do Fábio Rabin. Humorista? É um humorista. Comediante. Não, mas a voz dele é meio rouca, sei lá. Mas você falando parece mesmo. Parece? Meio assim. Parece mesmo? Parece, parece pouco. Pausa embaixo. Outra coisa. Da água que eu tô vendo aqui, botou tudo ali. Ah! Aí que eu pego, cara. Aí que eu pego. Aí que eu pego. Aí que eu pego. Pô. Agora sim. Deixa assim, tá pegado. Pô. 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 Deixa encurtar. Pô. É isso. Tem por tudo. Quero que eu pego. Por, pô. 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 Eu pego. Um. 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 Hino. Na sequência, a gente vai para o exercício multiarticular, vamos usar um supino inclinado aqui, né? A academia hoje está um pouquinho cheia. Acabamos de perder o cross-over, vamos usar uma máquina hammer aqui na posição inclinada para poder fazer o exercício. Gosta o bolso? Põe em dois discos. Olha a naturalidade do Julio zerando a máquina com o técnico. Tranquilo. Bora, irmão. Leve para você ainda, hein? Vamos! Boa! Gigante! Oito! Vamos dar tempo! Nove! Dez! Mais dois, melhor! Você! Vamos! Subiu! Onze! Mais um! Vem! Vem! Musta de isso, nãoem! Isso? Isso isso, isso isso. Um... T 1700. сistinha! Ah! Seis, sete, oito, vem mais um, vem, vem, vamos, dois, Muita fibra, bora peixe, dez, vamos, a volta, quer que eu bata? A volta eu vou descer, não, a volta eu vou descer rápido, tá bom, tá doendo muito aqui meu, beleza? Boa, vamos, duas, mais um, bora! Vamos alongar tudo pra não pegar dorsal, ó, só até aqui. Mais um movimento excelente e que eu assumo que eu fazia muito pouco pro pullover com foco em peitoral superior, né? Movimento bem old school, mas excelente, cara. Mas tem que ter uma consciência corporal muito boa. Tem, porque senão você vai ativar muito dorsal. Tanto aqui pega dorsal pra baixo, quanto aqui ele fica neutro. Então, pra não perder ativação, é só isso aqui, ó. É um ângulo muito pequeno e muito movimento, olha, fazendo aí já uns quinze, acho. Quinze. Falei. Certo que a gente falou, Julião? Certíssimo. Amplitude e estabilização. É isso. Usar o peitoral pra estabilizar o peito inteiro. Certo. Foi? Foi. Peito contraído. Estende o braço, estende. Não, 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 você tá flexionando. Tríceps. Não volta. Só até ali. Aí. Passou. Parou, parou. Só até aqui, Lucas, ó. Aí. Olha o peito contraído o tempo inteiro. Peito. 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 Boa. Completo. Menos. Não arrasto no braço. Isso. Boa. 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 Você não vai conseguir encostar. Você vai sair de baixo. Pra onde eu vou? Contração máxima. Sai de baixo. Contração máxima. Sai de baixo. Mas essa posição no banco tá bom ou deixa mais? Aí. É. Nivela pela altura do mamilo. Relaxa de baixo e volta. Não deixe feio. Sai ontem pra sair. Isso que eu vou. Enche a caixa. Enche a caixa. Abaixa o quadril. Enche a caixa. Enche a caixa. Enche a caixa. Tá bom. Peguei o colírio. É isso. Se você treina com o Julião e cai no suorzinho dele... 2x12. 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 Vai lá pro alto. Vou fazer uma de amor. Enche a caixa. No. Um. 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 Caramba, o bicho tá pegando, hein? Hoje tá melhor que sábado treino de perna. Eu entrei foi na zona da desgraça. Bem-vindo. É sua, é sua. Boa! 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 Outra! Boa! 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 Tá parecendo aquele salmão na Cachoeira, só tentando vencer a Cachoeira. Essa é a época de Piracema, esse peixe sobe o risco. Piracema tá indo contra a maré. Estão te rebaixando, levantaram o nível dele de peixe pra tubarão, agora já estão colocando ele pra baixo de novo. Vamos defender, estou lesionado. Você deve só motivar, a gente fala que ele tá sofrendo pra motivar ele. É psicologia reversa. Exatamente. Monstro. Três. Dois. Um. Último. Três. Estique. Mais uma. Boa. É isso. Boa. Uma. Peito. Duas. Boa. Três. Vamos. Vamos. Bora. Bora. Boa. 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 Sejou pra cima, empurro pra frente. Eu estou complementando. Hoje o trabalho foi direcionado pra peito. A gente está fazendo só um complementar. A gente precisa sempre de cintura escapular. Eu faço um de ombro pra complementar todo esse trabalho. Depois, eu vou querer perguntar para o Julião a opinião dele, profissional como coach, em relação à situação que eu mostrei para vocês no início do treino, a minha queda de peso, que foi muito abrupta nessa parte de transição agora, nessa parte de cruze que eu estou, a gente fez um corte grande na equipe e também fez uma diminuição nas doses. Então, me assusta um pouco. Eu sei que é normal perder peso, mas sete quilos é algo que me assusta um pouco. Então, eu vou conversar com ele e pedir a opinião dele. Muita gente fala, seu coach não é Matt Jensen? Matt Jensen é meu coach, mas eu passo a atualização para o match uma vez por semana. Muitas vezes, durante esse período, meu peso cai muito, que foi a situação que aconteceu dessa vez. E o match não está do meu lado. O match está em outro país. O Julio está me vendo. Ele está vendo como está meu pump, minha densidade, o que na hora do treino. Eu estou com o Julio todo dia. Praticamente todo dia, né, Felipe? A gente está aqui com o Julião. Ele está me olhando, está dando uma dica, um conselho. Então, podem ter certeza que eu vou usufruir dessa oportunidade. Que para mim, cara, não tem preço. Estar do lado do Julio, mano. E eu vou usar e abusar. Usar e abusar do monstro. Julião. Bom, quero te fazer uma pergunta, cara. Você... Falei, pessoal, você está aqui do meu lado praticamente todos esses dias aí. Então, eu vou abusar de você um pouquinho, cara. Vamos lá. Você está aqui, você... Porra, velho. Com a experiência que você tem, eu quero te pedir um pinhão. É... Cara, desde que eu comecei essa fase de Cruze, que para a galera que não entende, é basicamente uma fase onde você tenta renovar e repressar os seus receptores, né? Seus receptores amitrogênicos. Sim, limpar. E estão já um pouco saturados por conta do longo período de tempo com doses mais altas. É necessário para você continuar evoluindo. Exato. Então, não tem como usar o ano inteiro e evoluir o ano inteiro. É chato. Mas faz parte. Faz parte. E, cara, o que está me preocupando... Eu subi na balança no início desse vídeo, o pessoal viu? E agora, no treino de roupa, eu estava pesando cento e quanto? Cento e dez. Cento e dez quilos. Cento e dez quilos. O que significa que em jejum eu devo estar, realiticamente, com cento e oito e meio. Cento e nove. Sim. Eu cheguei a pesar, no início, praticamente, dessa fase regenerativa, cento e quatorze e meio. Então, praticamente, aí foram seis quilos e meio, sete quilos. Você acha normal com essa queda brusca de peso? Ou você acha que existe alguma manobra que possa amenizar isso? Na verdade, assim, o que você está me falando, de certa forma, não me dá total certeza do que está acontecendo, mas eu vou te dar algumas possibilidades. Quanto tempo, primeiro, você está em Cruze? Em Cruze há quatro semanas. Quatro semanas. Então, até três semanas é natural você segurar o mesmo volume que você tinha até o cessar do ciclo, propriamente dito, de esteroides. Agora, com esse Cruze, você tem quantos miligramas por semana? 250. 250 de uso semanal de esteroide. Então, isso vai dar uma carga que é praticamente o que ele produz naturalmente, se ele não fosse um usuário de hormônio na fase que ele se encontra. Um rapaz de 26 anos, é isso? Porque o meu eixo já está totalmente desativado, então eu não tenho mais a produção natural. Não tenho mais a produção. Então, as 250 me trazem para uma casa natural, basicamente? Isso. Os seus eixos, né, o seu eixo LH e o FSH não têm condições de produzir mais testosterona. Então, eles precisam de estímulo, que é esse momento que entra geralmente o HCG, né, e outra droga que induz a produção de LH. E essas duas drogas favorecem você a voltar a produzir testosterona de forma naturalmente. O que nós utilizamos em conjunto é o provirão. O provirão ajuda na produção via testicular. Porém, a ideia maior do provirão também é abrir o receptor e manter a produção de semen. Não deixar a sua condição de semen ficar diminuída devido à falta de produção de testosterona. A falta de densidade que está acontecendo agora é natural pelo decréscimo do uso dos esteroides. O emprego de dieta também tem que estar ajustado para a fase que você está. Você precisaria fazer uma vinha impedância para avaliar o que você está perdendo. Na minha concepção, você está perdendo muito líquido. Que era resultado dos andrógenos que você tinha utilizado. Porém, é extracelular, não intracelular. Eu não vejo você com menos volume muscular, sim, menos peso corporal. Então, o que você precisa se apegar é nas suas principais medidas. Tórax, braço e perna. Se você estiver perdendo essas medidas, aí sim você tem que estar preocupado. Se você estiver perdendo circunferência, principalmente em linha abdominal, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é até uma vantagem. Então, isso não significa que eu estou no caminho errado. Não, não significa que você está no caminho errado, até porque você está abrindo o resultor. Então, automaticamente, quando você voltar a utilizar o hormônio, você tem uma memória muscular que está inativa. Voltando a ativar ela com os hormônios, você vai reconquistar o tamanho que você tinha quando você se soou. Então, é só uma questão de efeito que os andrógenos promovem no seu organismo. Entendi. Isso leva cerca de três, quatro semanas e você já atinge aquela forma. Julião, o que você acha, então, da gente fazer uma avaliação física? Eu acho muito interessante você ir na loja, a gente faz uma bioimpedância, uma avaliação e ver tudo o que você precisa para evoluir o seu físico e, quem sabe, fazer uma preparação. Ah, uma preparação com você? Não sei. Se você topar... Não, faz. Mano... Deixa para a galera decidir isso aí, velho. Ó, você que está assistindo isso aí, comenta o que você acha. Eu estou aqui do lado do Julião, mano, o Julião não pegou de surpresa nem o que falar agora, velho. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, comenta aí embaixo o que você acha. E, mano do céu, velho, desliga a câmera para eu trocar uma ideia com o Julião aí, comenta aí, mano. E vai! Tchau, tchau.